Vamos iniciar então mais um estudo do nosso livro A Gênese, capítulo 17, As Predições Segundo o Espiritismo. Nós estamos nas predições do Evangelho, estudando o item número 22. O 21 que nós estudamos falava sobre a ruína do Templo de Jerusalém, quando Jesus falava sobre aquilo que aconteceria naquela cidade. E hoje nós vamos entrar na maldição dos fariseus também, uma outra passagem importante dos Evangelhos, que nós estudamos então, para entendermos um pouquinho sobre esse fenômeno das predições. Certa vez, estudando o livro dos médiuns, o livro dos médiuns aqui na nossa sala, nós falávamos sobre alguns detalhes importantes de alguns desses fenômenos físicos, estudando os detalhes, estudando como é que ele funciona. E aí então, numa área de texto, uma colega nossa perguntou assim, mas qual a importância para nós estudarmos detalhes desse fenômeno, observando a doutrina espírita como um todo, como uma filosofia, como uma ciência que nos esclarece a respeito do mundo espiritual, por que nos apegarmos a esse detalhe? Essa pergunta tem a mesma importância para esse tema que nós estudamos hoje. Qual a importância para nós de estudarmos aquilo que Jesus falou nos Evangelhos, sobre a maldição dos fariseus? Sendo que a doutrina espírita tem toda essa abrangência, e tem como foco principal a transformação de nós mesmos, e por consequência, a transformação do nosso mundo. Como nós já conversamos em outras oportunidades, eu até trouxe para vocês, quando nós falávamos do que é exatamente a doutrina espírita para cada um de nós, como é que nós podemos entender a doutrina espírita, cheguei até a fazer uma palestra sobre isso também, trouxe um trecho de uma música do Oswaldo Montenegro, uma música belíssima, embora eu não seja muito fã de MPD, essa é uma das músicas que me chamam a atenção, ele falava assim, eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. E diante dessa imagem, traz para nós aquela ideia de que muitas vezes nós focamos a nossa atenção num pequeno ponto, de acordo com o nosso momento, de acordo com a nossa necessidade, e nos esquecemos da grandeza de tudo aquilo que se encontra à volta. Nessa passagem, o pescador fica encantado com a rede, e não se dá conta do oceano onde ele se encontra. Com a doutrina espírita nós temos então, uma situação semelhante. Cada um de nós se aproxima da doutrina por um motivo, por um interesse, então, ou é uma necessidade de um tratamento espiritual, ou é necessidade de uma comunicação, ou de um entendimento sobre a perda de um ente querido, ou de um sofrimento que nós passamos de relacionamento, então, cada um vai encontrando ali o seu motivo, o que fez com que ele se aproximasse da doutrina, né? Então, de um modo geral, lembrando que a maioria das pessoas que chegam na doutrina espírita, é de... é daqueles que passam por dores, que não simplesmente chegam pela curiosidade, ou pela vontade de conhecer, né? Ou mesmo passando, até mesmo, por aquele processo de evangelização desde o início, mas a esmagadora maioria chega por uma necessidade. E ele acaba, então, assim como o pescador, que presta atenção na rede e se esquece do mar, foca, então, a doutrina... foca a atenção nesse num aspecto, num pequeno detalhe da doutrina espírita, e se esquece da toda a sua abrangência. Pra uns, a doutrina espírita se resume num tratamento espiritual. Pra outros, numa psicografia. Pra outros, num romance. E assim, a gente vai fragmentando cada vez mais a doutrina, se esquecendo de toda... de todo o seu conteúdo. Nesse caso, quando nós estudamos, então, aqui no livro A Gênese, a maldição dos fariseus, uma história que aconteceu há quase dois mil anos, que foi interpretada, que foi modificada, que diz respeito a uma capacidade que Jesus tinha de antecipar os fatos, né? Qual a importância disso? Pra tudo aquilo que nós desejamos encontrar na doutrina. E é importante a gente ter esse esclarecimento, porque se nós focarmos apenas nesse ponto, isso praticamente não vai ter nenhuma importância pra nós. Dentro das necessidades que nós temos, como espíritos encarnados, de mundo de provas e expiações, que passa por tantas dificuldades e coisa e tal. Mas quando nós lembramos que a doutrina espírita, ela vai se formando, como se fosse um grande quebra-cabeça, que cada aspecto, cada detalhe que nós vamos entendendo dela, que nós vamos completando, forma pra nós um entendimento maior, mais profundo, principalmente mais convicto, aí a gente entende então que essa situação ou essa passagem, por si só, ela tem pouca importância. Mas quando ela é encaixada num contexto de aprendizado, fortalecendo em nós o aspecto científico, fortalecendo em nós o entendimento sobre a evolução de um espírito como Jesus, sobre os erros praticados no passado por algumas gerações, nós começamos a ver o sentido. Então, ao chegarmos num ambiente, como geralmente acontece, o indivíduo está com uma necessidade, está com um problema, ele está desempregado, está brigando com a família, passa por uma viciação, por um vício, passa por uma doença, aí ele vai até um centro espírita, ele fala assim, eu preciso ouvir uma palestra para aliviar meu coração. E aí ele chega lá, o palestrante está falando sobre as mesas girantes. E aí ele fala assim, eu fui lá no centro, mas não me ajudou em nada, porque eu precisava ouvir uma palavra de consolação. E cheguei lá, o camarada estava falando sobre mediunidade, uma coisa que não me interessava. E aí então a gente tem que lembrar sempre, né, que a doutrina espírita, ela é estudada nos seus diversos aspectos, e para podermos absorver tudo aquilo que ela oferece, há a necessidade de uma continuidade de estudos. Hoje nós estudamos, por exemplo, a maldição dos fariseus. Amanhã nós estudamos o evangelho. No outro dia estudamos o fonte-viva. E assim a gente vai juntando cada vez mais informações. Então acreditar que num único momento, numa única oportunidade, numa única palavra, eu vou encontrar aquilo que eu procuro, é simplesmente uma ilusão. Nós precisamos formar sempre um conjunto de conhecimentos, para que a gente possa fazer um trabalho. Então na verdade, esse processo de transformação, de reequilíbrio, e de fortalecimento, é um processo longo, demorado. Assim como acontece, por exemplo, quando você vai ao médico, e você fala que você precisa fazer uma dieta especial, para que você possa recobrar a sua saúde. E aí o médico fala assim, olha, toma essas providências, começa então a utilizar esse tipo de alimentação, usa essa medicação, começa então a fazer esses exercícios, daqui a três meses você volta. E aí então você vai ter que fazer tudo aquilo, durante três meses, com perseverança, com paciência, com resignação, com sacrifício, para daqui a três meses, para daqui a seis meses, você obter um resultado. Então não é porque você foi o médico hoje, você sai do consultório e fala, pronto, meu problema está resolvido. Não, a orientação chegou. A partir dali começa um trabalho então, de aplicação. A mesma coisa acontece, nesses textos que nós estudamos. Hoje você estuda esse tema, amanhã você estuda outro, depois você estuda outro, e aí sim você vai, gradativamente, aplicando isso, no seu dia a dia, no seu modo de viver, para daqui a um tempo, obter um resultado. Diferentemente de uma cirurgia, que é aquele procedimento mais radical, você vai para uma mesa cirúrgica, tira aquilo que não serve, conserta aquilo que está estragado, e depois você se recupera. Tirando esses efeitos mais imediatos, que são mais agressivos, o resto vem de modo homeopático. São aquelas gotinhas, aquelas bolinhas, que vão, com o tempo, surtindo o seu efeito, ou provocando o seu efeito. Então por isso que hoje nós estudamos, sobre essas predições, para entendermos os fenômenos, e isso traz para nós então, essa visão científica da doutrina. E tendo essa visão científica, significa que a minha razão, se fortalece cada vez mais, eu começo a entender, tudo aquilo que diz respeito, desculpem, que diz respeito, a minha relação com o mundo material, a minha relação com o mundo espiritual, quais são as leis, os elementos envolvidos, nesse, nessa, nesse conjunto, de fatores, que me colocam hoje, como encarnado, um espírito que tem planejamento, um espírito que tem isso, que tem aquilo. E aí então, depois no conjunto, eu começo a agir, de um modo diferente, a partir, dessa base, que vem sendo construída. Então, muitas vezes, um tema parece, não ser interessante, mas quando ele é, ele é visto, como uma pecinha, de um quebra-cabeça, que vai se encaixando, ajudando a construir, uma grande paisagem, uma grande imagem, a gente começa a ver sentido, que as coisas, tem que ser vistas com paciência. Hoje, talvez, eu não consiga encontrar, a resposta que eu procurava. Mas depois de começar a ouvir, eu vou lembrar, vou fazer as ligações, é, eu lembro que naquela vez, foi falado de um tema, hoje ele começa a se encaixar, ele começa a preencher. Então, trazendo para nós, esse entendimento, os estudos começam a ficar interessantes. Talvez hoje, não seja um tema mais interessante, mas ele faz parte, de um contexto, que vai se tornar interessante. Bom dia Mariana, Regina, Bom dia Embaixador, vamos lá então. Item 22, a maldição dos fariseus, continuando, nas predições do Evangelho, a faculdade que Jesus tinha, de antecipar os fatos, e aqui então, Kardec separa para nós, várias passagens, dos, dos, de livros, do Novo Testamento, né, do, nesse caso aqui, temos o livro de Mateus, temos o livro, deixa eu ver aqui, é, aqui só Mateus, por enquanto, mas depois temos João, temos Lucas também, que nós já vimos, né, então vamos lá, maldição dos fariseus, João Batista, vendo muitos fariseus, e saduceus, que vinham ao seu batismo, ele lhes disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera, que deve cair sobre vós, fazei, pois, frutos dignos de penitência, não penseis em dizer para vós mesmos, temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro, que Deus pode fazer, que nasçam filhos, de Abraão, mesmo dessas pedras, o machado já está colocado, na raiz das árvores, toda árvore, pois, que não der bons frutos, será cortada, e lançada ao fogo, Mateus capítulo 3, como nós já vimos anteriormente, é, no nosso estudo anterior, é, palavras muito contundentes, né, palavras muito fortes, utilizadas por Jesus, para, provocar o impacto, porque, naquela época, principalmente, havia necessidade, de fazer meio que, um tratamento de choque, então vai ser arrancado, vai ser lançado, ao fogo, vai ser destruído, vai ser, vai ser, desprezado, e tudo mais, né, então esse impacto, que era, necessário, para chocar, aquelas consciências, fazia parte, de um processo de transformação, de mudança, ao mesmo tempo, que ele usava, essas palavras fortes, usava também, palavras muito doces, então é importante, nós sempre analisarmos, isso foi dito, de uma forma muito dura, pela necessidade, naquele momento, para aquele grupo, para aquelas pessoas, e não simplesmente, tomar isso, como uma ideia geral, que às vezes, a gente pega um fato, do passado, e faz isso, como sendo algo genérico, e não é, depois, tem outra passagem, por aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus, aos homens, porquanto vós mesmos lá, não entrareis, e ainda vos opondes, àqueles que nele desejam entrar, aqui é importante lembrar, que Jesus fala, dos escribas e fariseus hipócritas, não de todos os escribas, nem de todos os fariseus, como nós dissemos, se nós pegarmos isso, de um modo simplista, nós estaremos condenando, toda uma classe, toda uma classe, que muitas vezes, tem ali, seguidores, trabalhadores, que são fiéis, que são dedicados, então nem todo fariseu, era hipócrita, e nem todo escriba, era hipócrita, mas ele fala exatamente para esse grupo, como eu trouxe para vocês, no exemplo anterior, nem todos os políticos, são hipócritas, nem todos os políticos, são corruptos, embora hoje, essa classe esteja muito manchada, em virtude dos, dos eventos, que nós estamos acompanhando, nós não podemos generalizar, nem todo governante, é um indivíduo que não presta, nem todo médico, é incompetente, nem todo advogado, é interesseiro, nem todo professor, não se dedica aos alunos, a gente acaba generalizando, acusando classes, de um modo, de um modo muito injusto, então aqui nesse caso, Jesus se dirige, exatamente para aquele grupo, que se comportava, de um modo equivocado, ou seja, se colocava numa posição, de liderança, dentro da fé, mas se comportava, como um indivíduo, que apenas queria, exercer o poder, dentro do mundo material, dentro do mundo temporal, que é exatamente, esse mundo que nós temos aqui, dos eventos, que envolvem, que nos envolvem, aqui no mundo material, no mundo físico, e ele continua, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sob o pretexto, de vossas longas orações, devorais as casas das viúvas, por isso é que tereis, um julgamento mais rigoroso, aqui a mesma coisa, mais palavras difíceis, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis, o mar e a terra, para fazer um prosélito, e que depois de o conseguirdes, o tornais, duas vezes mais dignos, do inferno, que vós, ai de vós, condutores cegos, que dizeis, se um homem jura pelo templo, isso nada vale, porém, quem quer que jure, pelo ouro do templo, fica obrigado, a cumprir o seu julgamento, insensatos e cegos, que sois, a qual se deve estimar mais, o ouro, ou ao templo, que santifica o ouro, se um homem, dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar, pela oferenda, que está sob o altar, fica obrigado, a cumprir o seu juramento, cegos que sois, a qual se deve estimar mais, a oferenda, ou ao altar, que santifica a oferenda, aquele pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como tudo que está sobre ele, e todo aquele que jura pelo templo, jura pelo templo, e por aquele que ali habita, e aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que se assenta nele, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro, e do cominho, e que abandonastes, o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia, e a fé, são essas as coisas, que deveis praticar, sem contudo, omitir de as outras, guias cegos, que tem desgrande cuidado, em ecoar o que bebeis, por medo de engolir o mosquito, e que no entanto, engoliz um camelo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais por fora, o copo e o prato, e está cheio de rapina, e impureza por dentro, fariseus cegos, limpai primeiro, o interior do copo, e do prato, a fim de que também, o exterior fique limpo, ai de vós, fariseus hipócritas, porque vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora, parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro, estão cheios de ossadas de mortos, e toda espécie de podridão, assim por fora, parecês justos, mas por dentro, está cheio de hipocrisia, de hipocrisia e iniquidades, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas, e adornais os monumentos dos justos, e que dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, não teríamos nos associado a eles, para derramar o sangue dos profetas, acabais, pois, assim, de encher a medida dos nossos pais, serpentes, raças de víboras, como podeis evitar a condenação do inferno, eis porque vou enviar-vos profetas, sábios e escribas, e vós matareis a uns, crucificareis a outros, açoitareis a outros, nas vossas sinagogas, e os perseguireis, de cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós, todo o sangue inocente, que tem sido derramado na terra, desde, desde que o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que havéis matado no templo e no altar, digo-vos em verdade, que tudo isso virá cair sobre essa raça, que existe hoje, né, vimos aqui palavras duras, palavras ameaçadoras, né, e aqui então, se dirigia exatamente para esse grupo, aqueles que se colocavam na condição de hipócritas, porque a gente lembra sempre que, assim como hoje também, naquela região do Oriente Médio, nós temos, desde Israel, que é uma, embora seja uma, uma sociedade com, com diversas religiões, nós temos, é, israelitas que são judeus, israelitas católicos, israelitas muçulmanos, mas de um modo geral, o judaísmo é o que domina, aquela religião, aquela sociedade, nós temos também ali, a própria região do Oriente Médio, na Palestina, em outras, outros países da região, que, tem ali a religião islâmica, como sendo uma religião oficial, inclusive, nós temos até religiões, religiões que são, teocráticas, né, que são dirigidas, a partir de um código religioso, como é o caso, por exemplo, do Irã, onde nós temos ali, o líder religioso, que ao mesmo tempo, representa um papel político, então, quando nós temos, uma sociedade dominada, por esse pensamento, por esse pensamento religioso, como era o caso de Israel, naquela época, naquela região, as pessoas tinham muito medo, daquilo que era falado, porque, o que se falava, em nome da fé, era uma determinação, da justiça, da lei, daquele lugar, então, ao mesmo tempo, que você respeitava, um governante, você tinha que respeitar, um sacerdote, uma condenação religiosa, levava você também, a uma condenação, administrativa, jurídica, o próprio Jesus, foi condenado, pelos fariseus, e em consequência, o Império Romano, crucificou, então, era muito ameaçador, e aqueles homens, que exerciam, esse poder, sobre o povo, que eram esses, doutores da lei, como o nome diz, doutor da lei, é aquele que tem conhecimento, sobre a lei, e essa lei, era uma lei religiosa, então, os fariseus, representavam esse papel, que muitas vezes, era aquele papel, de arrogância, de autoridade, que muito pouco fazia, em termos de contribuição religiosa, já que a religião, tem como objetivo principal, levar o homem, em direção a Deus, em direção, ao mundo espiritual, de acordo com as suas crenças, muitos daqueles fariseus, exerciam simplesmente, um poder político, enriqueciam, utilizavam a força do poder, em seu próprio benefício, ameaçava, condenava, julgava, a esses, Jesus se dirigia naquela época, esses eram os hipócritas, em vez de serem homens, que levavam esse conhecimento, que deveriam levar esse conhecimento, da lei, da lei divina, do modo como eles interpretavam, para fazer com que as pessoas, se aproximassem cada vez mais de Deus, utilizavam essas leis, simplesmente, para domínio, então, eles faziam prosélitos, esses prosélitos, como a gente lembra, eram aqueles que eram convencidos, a mudar de religião, então, eles faziam, aquelas missões, de, região em região, para convencer as pessoas, principalmente ali, que, viviam sob o domínio, do Império Romano, que era dentro daquele panteão, né, do, do, da cultura greco-romana, nós tínhamos ali, tantos deuses, era uma sociedade politeísta, tínhamos ali, o deus do mar, o deus do vinho, o deus da beleza, da sabedoria, e aí então, os judeus, procuravam convencer essas pessoas, a respeito de um deus único, e por causa, desse proselitismo, muito antes, desses próprios, judeus daquela época, nós tivemos guerras sangrentas, em nome da fé, se você não acreditava naquele deus, você era um inimigo, então nós vamos te destruir, e aí o antigo testamento, está cheio de histórias, sanguinárias, sobre mortes, e destruições, sobre invasão, em nome da fé, então a gente vê, que era uma cultura, que era milenar, na época de Moisés, por exemplo, aproximadamente, 1200 anos, antes de Cristo, até Jesus, se passaram, portanto, obviamente, 1200 anos, imagina você, tendo um comportamento, de 1200 anos, sempre acreditando, que você deveria impor, a sua ideia religiosa, e caso não concordasse, entrava em guerra, então naquela região, do Oriente Médio, nós não tínhamos mais guerras, mas tínhamos ainda, essa influência, esse exercício do poder, por isso então, aquele que era religioso, isso sempre foi, da história da humanidade, os sacerdotes, sempre ocupavam, uma posição especial, junto aos governantes, era o governante, do lado dele, estava ali um sacerdote, que poderia ser ali, um profeta, que poderia ser um místico, que poderia ser ali, um, um, um sacerdote, né, no exercício pleno, das suas funções, de fazer com que os deuses, abençoassem aquele trono, protegessem aquele trono, então se você se colocasse, como religioso, você tinha uma posição especial, no Brasil, nós vivemos isso, durante muitos anos, quando o Brasil, tinha ali o seu, a religião católica, como oficial, isso até, a proclamação da república, quando, 1891, 92, nós tivemos uma constituição, que acabou declarando o Brasil, como sendo um país laico, sem uma religião oficial, mas até então, tendo uma religião oficial, os representantes do catolicismo, durante o Brasil Império, tinham uma posição especial, do lado do próprio imperador, então a gente não precisa voltar no tempo, para falar de, Babilônios, para falar de Fenícios, dos Sumérios, de Egípcios, nós falamos do Brasil, e ainda hoje é assim, nós temos ali, o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que envia cartas, envia ofícios, para a presidência da república, dando sua opinião, sobre situações e eventos, que acontecem no país, então, estar, ser um religioso, era algo muito importante, só que é importante, separar também, a sua função religiosa, e utilizar, a filosofia daquela crença, a filosofia verdadeira, para a transformação, para a transformação, do nosso mundo hoje, o que não acontece, você acaba simplesmente, sentando em tronos dourados, vivendo em grandes palácios, e a pergunta é, mas, e a questão espiritual, como é que fica? Os papados, durante a Idade Média, tem uma história muito triste, uma história de imoralidades, tínhamos papas, que eram promíscuos, a própria igreja, naquela época, ela tinha prostíbulos, que financiavam, as suas obras, tínhamos ali, assassinatos, tínhamos, a riqueza, tínhamos exércitos, que combatiam, o papa, não apenas, era um líder espiritual, mas era um líder político, também, hoje mudou isso tudo, então esses papas, que nós vemos hoje, na verdade estão herdando, aquilo que foi trazido, da Idade Média, exatamente nessa mesma condição, de hipocrisia, ocupava uma posição religiosa, mas exercendo, uma função política, deixando em segundo plano, a parte mais importante, mas a pergunta é, todos os religiosos, se comportavam assim? Todos os papas, não prestavam? Todos os padres, sacerdotes, pastores, ninguém presta? e aí seria, uma generalização injusta, e o oposto, poderíamos falar, todos os palestrantes espíritas, dirigentes, são santos? Então nós temos ainda, essa questão da fraqueza, moral, diante de questões, que instigam, os nossos interesses, a riqueza, o poder, a influência, a fama, o ego, acaba se manifestando, e se tornar, um representante, de uma instituição religiosa, onde você, fala diretamente com Deus, e eu dependo de você, para falar com ele, imagina o ego, da pessoa, como fica, então isso não é, da época de Jesus, é muito antes dele, durante a época dele, e continua depois dele, felizmente, com cada vez, menor intensidade, mas ainda, é uma realidade, então Jesus, quando dirigia, essas palavras, duras, quando ele falava, escribas, e fariseus hipócritas, tratava exatamente, desse grupo, que se equivocava, no exercício, dessa função principal, que é fazer com que, os homens, se elevassem a Deus, e dentro daquela linguagem, utilizada por Jesus, que era uma linguagem, que para nós hoje, pode parecer chocante, mas de repente, para aquela época, era algo natural, quando ele diz, serpente, raças de víboras, como podeis evitar, a condenação do inferno, então olha só, essa frase, fala de víboras, fala de serpentes, que era algo muito comum, naquela região, e fala da condenação, do inferno, essa visão, ficou limitada, restrita então, dessa ideia, de um lugar, no mundo espiritual, onde existe, a condenação eterna, onde existe o fogo, onde existe o sofrimento, e aí então, para desfazer essa visão, para pensarmos, no mundo espiritual, como um ambiente, que diz respeito, a consciência de cada um, que ninguém está condenado, eternamente, que nós temos a oportunidade, através de inúmeros, processos de reconstrução, por exemplo, a conscientização, a provas e expiações, a reencarnação, a reencarnação, junto de um mesmo grupo, tudo isso, faz com que o indivíduo, vá se reconstruindo, a partir do equívoco, que foi vivido no passado, então, quer dizer, desmanchar essa imagem, do passado, para reconstruir algo novo, é muito difícil, porque essas palavras, foram ditas, mais uma vez, há quase dois mil anos, nós estamos, há quase dois milênios, ouvindo a mesma coisa, lembrando que nós somos, espíritos imortais, e já reencarnamos, várias vezes, provavelmente, de acordo, com o nosso modo de viver hoje, nós estamos no mundo ocidental, sofremos influência, se nós não nascemos no Brasil, em outras existências, certamente nascemos na Europa, então, pelo nosso modo de viver, nós percebemos que, esse tipo de vida, do mundo ocidental, é algo muito natural, para nós, nós não somos aqueles, por exemplo, que se chocam, com o modo de vida, do mundo ocidental, porque nós vivimos, com tradições, do mundo árabe, ou tradições, do mundo oriental, nós nos adaptamos, muito bem, aqui, significa, teoricamente, e claro, dentro dessa, dessa nossa especulação, que nós já vivemos, nessa cultura, ocidental, há muito tempo, já que nós nos familiarizamos, de uma forma, muito natural, com ela, então, nós estamos ouvindo, esse discurso, de frequentar, nós nascemos, aqui, durante as nossas reencarnações, fomos batizados, fomos na primeira comunhão, ouvimos a missa, sempre o mesmo discurso, insistentemente, hoje, ou hoje, ou nessa, nessa última, encarnação anterior, nós começamos, a quebrar um pouco, esse ciclo, começamos a ouvir, um discurso diferente, começamos a pensar, de um modo diferente, mas é difícil, a gente se livrar, daquele risquício, do passado, tantos séculos, ouvindo a mesma coisa, e agora, começamos a ouvir, um discurso diferente, é como se a gente, tivesse que tirar, usando aquela simbologia, de algo impregnado, no nosso corpo, demora muito tempo, esfregando, para tirar, aquelas placas, que estão grudadas, para até começar, a ter essa reconstituição, do nosso corpo físico, a partir de uma ideia diferente, a partir de um modo, de viver diferente, então, por isso que Jesus, dirigia essas palavras duras, àquele grupo, exatamente por causa, daquele comportamento, diante da função, da importância, que eles tinham, para elevar as pessoas, espiritualmente, então, cuidado com a generalização, quando nós falarmos, principalmente, as palavras fariseus, doutores da lei, muitas vezes, nós tínhamos doutores da lei, que eram homens muito sábios, homens muito cuidadosos, com o trabalho que faziam, e faziam um bom trabalho, de esclarecimento, de espiritualização, dentro, da cultura, que eles tinham, naquela época, escribas, era a mesma coisa, ele ser escriba, era uma função, que ele tinha, ele aprendeu, a fazer aquilo, era o modo de vida, que ele tinha, o pão, que ele levava para casa, vinha da remuneração, que ele tirava, dessa função, por que condená-los, ou condenar, todo esse grupo, pessoas egoístas, pessoas interesseiras, sempre teve, então é importante, a gente identificar, esse grupo, daqueles que se equivocavam, naquela, naquela função, por aqueles, e classificando também, aqueles que tinham, ou que exerciam, essa função, de um modo, de um modo adequado, nesse trabalho, de esclarecimento, das pessoas, aqui também, uma frase, que é muito dita, dentro do nosso meio, e como eu falo, para vocês, muitas vezes, nós pegamos, algumas frases, soltas, sem entender, o seu sentido, quando ele diz assim, né, vós, por que vós, assemelhais, por que vus, assemelhais, a sepulcros, caiados, que por fora, parecem belos, aos olhos dos homens, mas que por dentro, estão cheios de ossadas, de mortos, e toda espécie, de podridão, assim, por fora, parecês justos, mas por dentro, estáis cheios, de hipocrisia, e iniquidades, essas palavras duras, também, falam para nós, exatamente, por causa, das responsabilidades, que aqueles grupos, tinham, na função, que eles exerciam, naquela sociedade, representantes, religiosos, representantes, do mundo espiritual, entre aspas, já que as pessoas, não conheciam, outro caminho, de conversar com Deus, assim como hoje, todo mundo acha, que tem que falar, com um sacerdote, com um representante, religioso, frequentar um culto, frequentar uma instituição, porque ele não se dá conta, que ele simplesmente, entrando em sintonia, com o pensamento divino, ele já está em sintonia, com Deus, então nós ainda temos, essa necessidade, de termos, a nossa fé materializada, eu preciso ter alguma coisa, próxima a mim, que me lembre, Deus, e não eu, por mim mesmo, imagina naquela época, se hoje nós temos, as instituições lotadas, de pessoas, procurando um alívio, procurando esclarecimento, uma ajuda, imaginemos naquela época, que não apenas, tinha essa questão, de necessidade, como sempre houve, muito mais naquele tempo, que era um mundo, mais primitivo, como se fala ainda, na ameaça, que sofriam, que se você não fizer, você vai para o inferno, você vai sofrer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, então esse que foi, esse que então, foi o texto, é bom dia Arnaldo, bom dia fraterna, esse foi o texto, então, a maldição dos fariseus, sempre falando então, de fariseus e saduceus, Kardec já traz para nós, esclarecimento sobre esse grupo, lá na introdução, do evangelho, lá nos primeiros capítulos, na parte histórica, do evangelho segundo o espiritismo, ele se preocupou, em trazer um pequeno dicionário, uma pequena enciclopédia, falando sobre, cada expressão, cada denominação, daquela época, para entendermos, quem é quem, quem eram os samaritanos, quem eram os saduceus, os fariseus, os escribas, para mostrar a função, que eles exerciam, naquela sociedade, a partir desse entendimento, nós podemos fazer uma análise, que não são apenas aqueles, que nós temos pessoas, que vivem ali, essa hipocrisia, principalmente baseada, em nome da fé, até os tempos atuais, ainda teremos, outras gerações, enfrentando, essas serpentes, e raças de víboras, que muitas vezes, nós não percebemos, que nós fazemos parte, do ninho também, continuando aqui para nós, segunda parte, minhas palavras, não passarão, esse texto que eu li para vocês, anteriormente, é do livro de Mateus, capítulo 23, de 13 a 36, bastante, são 13 versículos, ali que nós lemos, para falar um pouquinho, sobre todos esses escribas, e fariseus, aqui então, minhas palavras não passarão, a partir do item, número 24, diz assim para nós então, então, pessoal, alguma dúvida sobre isso? Todo mundo quieto, todo mundo aí parado, ou estão prestando atenção, ou ninguém está prestando atenção, ou ninguém entendeu nada, tudo certo até aí? Beleza? Muito bem então, isso aqui significa, ok, não prestei atenção, ok, não entendi nada, ou ok, está tudo certo? Mas vamos lá, tudo bem então, ok, tudo certo, então está certo, ok online, está valendo né Zé? Isso aí, vamos em frente então, minhas palavras não passarão, então virando aqui a nossa página, e começando um outro tema, então aproximando-se dele, os seus discípulos lhe disseram, sabes que ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? ele respondeu, toda planta que meu pai celestial não plantou, será arrancada, deixa-os, são cegos que conduzem cegos, se um cego guia o outro, ambos cairão na cova, aqui essa passagem, de Mateus 15, mais uma vez a gente vê aqui, palavras ameaçadoras, dá para a gente marcar assim, como se tivesse um marca texto, palavras como, arrancada, cova, palavras contundentes, mais uma vez, para impressionar aquelas consciências, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão, aqui Mateus capítulo 24, aí depois Kardec já faz aqui, as suas considerações, as palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos, seu código moral será eterno, porque ele contém as condições do bem, que conduz ao homem, ao seu destino eterno, aqui é importante a gente destacar, e repetir essa passagem, seu código moral será eterno, esse código moral, como a gente já conversou, ele é um código moral universal, com essa conscientização que a gente tem, da pluralidade dos mundos habitados, do universo povoado de espíritos, uma parte desses espíritos, desses espíritos encarnados aqui no nosso mundo, ou vivendo na vizinhança aqui do nosso planeta, como na condição de desencarnados, como outros tantos mundos desencarnados, ou tantos mundos habitados, por espíritos encarnados ou desencarnados, isso para nós ainda é uma incógnita, incógnita, porque simplesmente aceitamos, a caráter de revelação, mas não podemos simplesmente comprovar, ou mostrar nenhum tipo de convicção sobre isso, mas quando nós falamos então, sobre os mundos habitados, o universo permeado de espíritos, planetas, estrelas, galáxias, com consciências espalhadas por todo o universo, esse código moral, diz respeito a uma lei universal, que atinge a todos eles, então não é algo que Jesus inventou, não é algo que pertence ao cristianismo, é algo que diz respeito a leis universais, e quando se fala nessas leis universais, nós falamos então de um comportamento comum, e aqui no nosso mundo, nós temos historicamente várias doutrinas, várias filosofias, várias religiões que surgiram, trazendo para nós esses códigos morais, para o mundo ocidental, o cristianismo obviamente acabou se destacando, pela influência, não apenas pela influência moral, mas pela própria influência religiosa, que as instituições que abraçaram o cristianismo, como o catolicismo, as religiões evangélicas, acabaram disseminando, muitas vezes até a força, como nós conhecemos a história, eram as missões, eram as perseguições, eram as guerras, as mortes que se seguiam delas, e aí o cristianismo na verdade, ele acabou sendo, não apenas difundido, mas ele acabou sendo imposto aqui, essa imposição fez com que nós entendêssemos o cristianismo, como sendo uma única verdade, fora do cristianismo não há salvação, mas se nós pegarmos a outra metade do mundo, a partir aí do Oriente Médio, nós teremos a religião islâmica, a segunda maior religião do planeta, que também tem código moral eterno, porque fala das mesmas coisas, apesar dos seus dogmas, apesar das suas práticas, das suas tradições, indo para o extremo oriente, nós temos ali o budismo, em que Buda falava a mesma coisa, dentro desses códigos morais, então na verdade Jesus trouxe para nós um livro, que não foi escrito por ele, é um livro divino, é um livro eterno, que ele simplesmente, vamos dizer assim, ele os leu, ele o leu para nós, quando ele fala sobre o amor, sobre a caridade, sobre a justiça, aí nós pegamos no Oriente, tivemos ali outro representante, que dentro dos seus livros, ou dentro de suas pregações, utilizou o mesmo livro, amor, caridade, justiça, vai para o extremo oriente, amor, caridade, justiça, então quando nós falamos sobre, sobre essa difusão, aqui Kardec coloca, o seu código moral será eterno, eu, como eu falei para vocês, como eu estou mostrando para vocês agora, vou além, não coloco esse código moral, como sendo dele, eu coloco esse código moral, como sendo universal, em que ele na verdade, veio como sendo o embaixador, de um código divino, e não um código, que ele escreveu, bem-aventurados os mansos e pacíficos, você tem que ser manso e pacífico, porque ele disse, ou porque ele trouxe para nós, uma verdade universal, então nesse código moral, que foi interpretado, pelo cristianismo, ou seja, pela filosofia, que Jesus trouxe, mas que não foi ele, que criou, ele contém as condições, do bem, que conduz o homem, ao seu destino eterno, quando Jesus disse que, ninguém vai ao pai, se não por mim, na verdade, ele estava se colocando, como representante de Deus, aqui para o nosso mundo, para essa nossa sociedade, mas a partir do momento, em que nós nos elevamos, espiritualmente, e vamos nos colocar, na mesma condição de Jesus, nós não dependemos mais dele, mas nós fazemos parte, de uma coletividade, que está em plena harmonia, com a consciência divina, mas enquanto isso não acontece, o que nós fazemos, necessitamos daqueles, que se colocam, na condição de pastores, que guiam ovelhas, mas, como a gente sempre lembra, da nossa boa e velha, síndrome da ovelha, nós não dependemos, eternamente de um pastor, as ovelhas evoluem, e começam a tomar consciência, e se tornam pastores, de si mesmas, e é isso que a doutrina espírita, apresenta para nós, como sendo algo muito difícil, nós não temos um sacerdote, que nos fala, que nos fale, como devemos nos comportar, nós temos aqueles que são, os médiums, os palestrantes, aqueles que são os estudiosos, que nos ajudam a compreender, uma filosofia, que está nos dando autonomia, mas essa autonomia, é muito difícil, exatamente pela dependência psicológica, que nós acabamos vivenciando, durante tanto tempo, para você, por exemplo, durante muito tempo, dentro de uma filosofia católica, e eu tenho que falar, não é uma crítica ao catolicismo, a religiões evangélicas, mas é que faz parte da nossa história, da nossa história inclusive, individualmente, nós vivenciamos o catolicismo no passado, pelas tradições do nosso mundo, eventualmente podemos ser evangélicos também, então nós aprendemos, através dessas crenças, que nós temos que falar com Deus, através de alguém, os meus pecados, eu tenho que confessar os meus pecados, para quem? Eu tenho que conversar lá com o sacerdote, com o padre, para dizer assim, olha padre, eu pequei, ou então se estou com um problema, para quem que eu me dirijo? Para o pastor, e aí nós começamos a chegar a uma nova fase, em que somos nós e Deus, e aí nós ficamos meio desorientados, ficamos meio perdidos, peraí, sou eu que tenho que falar com Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Não, eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que pedir ajuda para alguém, porque nós ainda estamos, nessa fase ainda de, de dependência, de limitações, de incompreensões, mas a doutrina fala, que você que vai determinar, a sua felicidade, é você que tem a responsabilidade, de ser feliz, de crescer, de se transformar, quando nós estamos um ao lado do outro, uns ao lado dos outros, servimos exatamente como referências, e como apoio, mas cada um é responsável por si mesmo, e essa autonomia, é algo que nem sempre, estamos em condições de exercer, eu preciso, então eu acabo elegendo, aqueles que se tornarão para mim, essa referência, esse representante, esse ponto de apoio, até o momento em que, eu não preciso mais de ninguém, porque eu já assumi a condição, de um espírito independente, consciente, sábio, para si mesmo, e tendo essa compreensão geral, dessa relação que existe, entre ele mesmo, e o próprio Deus, então continuando, a gente vê que, cada uma dessas passagens, que nós encontramos, nós temos uma história inteira, para contar, por isso a gente tem que destrinchar isso, bem com bastante cuidado, que aquilo que parece para nós, algo que é, inútil a princípio, de uma história, que foi contada por alguém, num tempo passado, de um livro que nós praticamente não lemos, embora nós estejamos muito mais impregnados, pelo evangelho, do que nós imaginamos, porque tudo aquilo que nós falamos, lembra que eu falei para vocês, que o evangelho segundo o espiritismo, ele é um livro, que traz para nós, uma sequência de eventos, que Kardec, naturalmente inspirado pelos espíritos, e auxiliado por aqueles, que estavam próximos, elaboraram, todos eles elaboraram, para nos ajudar no estudo desse livro, desse código moral, que é tão importante para nós, a partir de uma visão espírita, por isso que é o evangelho, segundo a visão espírita, a gente acaba se acostumando tanto com o título, que não entende o seu significado, o evangelho é o mesmo, a interpretação é diferente, e a gente tem então, os desdobramentos desse estudo, em várias outras obras, então o evangelho, não está restrito apenas àquele livro, como a gente lembrou, quando a gente lê, fonte viva, quando a gente lê uma psicografia, o código moral eterno, continua impregnado, em todas essas obras, em todos esses textos, ele só não está organizado, com o índice, com o autor, mas ele está ali, então nós estamos impregnados pelo evangelho, porque nós estudamos isso o tempo todo, falamos disso o tempo todo, e não especificamente, sobre o evangelho, porque do contrário, a gente acaba entrando, mais uma vez naquele equívoco, você lê o evangelho, leio, então você será salvo, ah, mas eu não leio o evangelho, eu leio outro livro, ah, então você vai para o inferno, mas o livro que eu leio, fala a mesma coisa, não, não, não importa, o que importa, é que você tem que ler o evangelho, se você não estiver com a bíblia, já era, bom dia, o desencarnado inconformado, pode voltar para se vingar, só abrindo um parêntese, a gente está aqui na sequência, mas a gente lembra que, o espírito desencarnado, ele é exatamente igual, a um espírito encarnado, que ama, odeia, que sofre, que fica feliz, e o mundo espiritual, e o mundo físico, se influenciam mutuamente, então sim, ele pode voltar, e pode continuar, trazendo esses problemas, desde que, haja uma afinidade, entre aquele que está encarnado, e aquele que está desencarnado, então sim, a gente lembra sempre, que o espírito que desencarnou, dá a impressão, de que ele virou um ser de outro mundo, na verdade, ele é um ser do mesmo mundo, só vivendo de um jeito diferente, de pensar por exemplo assim, olha, eu convivo com um indivíduo, e eu não suporto essa pessoa, eu vou mudar para o Japão, do outro lado do mundo, lá no Japão, eu vou deixar de odiar essa pessoa, ainda mais com a internet, hoje eu vou ficar postando coisa, no Facebook, vou ficar mandando, provocações pelo Twitter, a única coisa que existe de diferente, é a distância física, mas a relação mental, a relação sentimental, que existe entre eles, muitas vezes pode se tornar, até mais intensa, e essa influência pode existir, só que, não depende daquele que quer fazer, depende daquele que recebe também, o Zé colocou, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Espiritismo, nem vice-versa, exatamente, o Evangelho Espiritismo, simplesmente é um livro, que traz para nós, esse código, que está muito acima dele, aquele Espírito, que vive em uma galáquia, se é distante, ele está submetido, a esse mesmo código moral, acabamos aqui de abrir, abrir uma janela, para um universo, que a gente nem imaginava, que existia, por isso que, tem aquele livro, escrito pelo, se eu não me engano, Herculano Pires, a religião dos Espíritos, a religião dos Espíritos, não é, o Espiritismo, o Catolicismo, são crenças, que os Espíritos tem, em virtude da cultura, que desenvolveram, quando estavam encarnados, mas a partir do momento, em que a sua consciência, se eleva, acima do mundo material, as suas crenças, são completamente diferentes, quer dizer, não são completamente, porque eles seguem o mesmo código, mas a vivência, dessas crenças, são completamente diferentes, porque eles não dependem, de rituais, não dependem, de aparências, não dependem, de leis, que impõem, valores, como dizem os Espíritos, a religião dos Espíritos, é a religião do amor, a gente pensa assim, mas, o amor como religião, é uma coisa tão sem graça, você tem que se vestir, você tem que ir naquele lugar, você tem que ler aquele livro, o amor, o amor não mostra nada disso, porque o amor não precisa, e para vivermos esse amor, a necessidade de uma consciência, muito bem desenvolvida, Brasco colocou aqui, no papel das reencarnações, é também unir os inimigos, sem que eles percebam, e chegam ao perdão, é aquele aprendizado, aquela didática que existe, divina né Brasco, que você vai aprender, muitas vezes, sem sequer entender, perceber o que está acontecendo, mas naturalmente, as consciências, vão se desenvolvendo, cada vez mais, e conforme ele vai se esclarecendo, ele compreende, os fatos do passado, os do presente, e como serão os fatos futuros, continuando, continuando, eu vou começar de novo, porque eu falei tanto, já até perdeu aqui, o fio da meada, então, são três linhas né, as palavras de Jesus, não passarão, porque serão verdadeiras, em todos os tempos, seu código moral, será eterno, porque ele contém, as condições do bem, que conduz ao homem, a seu destino eterno, mas suas palavras, terão chegado, até nós, livre de toda mistura impura, e de falsas interpretações, todas as seitas cristãs, compreendem o seu espírito, nenhuma lhe terá desviado, o verdadeiro sentido, em consequência, dos preconceitos, e da ignorância, das leis da natureza, nenhuma as transformou, em instrumento de dominação, para servir a ambição, e aos interesses materiais, como um degrau, não para se elevar ao céu, mas para se elevar sobre a terra, terão, todas terão adotado, como uma regra de conduta, a prática das virtudes, da qual Jesus fez, a condição expressa, de salvação, estarão todas isentas, das censuras, que ele dirigiu, aos fariseus, do seu tempo, todas finalmente, são na maioria, são na teoria, como na prática, a expressão pura, de sua doutrina, a verdade, sendo una, não pode achar, nas afirmações contrárias, e Jesus, não quis dar, o duplo sentido, às suas palavras, assim, se as diferentes seitas, se contradizem, se umas consideram, como verdade, o que as outras, condenam como heresia, é impossível, que todas estejam, com a verdade, se todas, houvessem, aprendido, o verdadeiro, apreendido, o verdadeiro sentido, do ensinamento evangélico, elas teriam se encontrado, no mesmo terreno, e não existiriam seitas, olha que importante, o que Kardec coloca, porque ele fala, exatamente, que essas divisões, que nós temos hoje, das religiões, existentes no mundo, essas divisões, se dão exatamente, por essa falta, de entendimento, do sentido verdadeiro, desse código moral divino, desse código moral eterno, por isso que cada um, fala de um jeito, e muitas vezes, nós temos ali, discrepâncias, significativas, temos ali, distâncias, imensas, entre crenças, que procuram, o mesmo caminho, e nós temos, no nosso planeta hoje, quantas religiões, só na Índia, nós temos ali, mais de 3 mil, formas de adoração, mais de 3 mil, templos, só na Índia, que tem ali, 1 bilhão, e 200 milhões de pessoas, e aí nós fazemos, uma viagem pelo mundo, e começamos a passar, na nossa tela mental, todas as imagens, de práticas, ritualísticas, religiosas, imaginando, aqueles documentários, que começam, então assim, passa pelas igrejas, pelos tempos, sinagogas, mesquitas, passamos pelos terreiros, passamos pelos, pelos centros espíritas, pelas tribos, indígenas, africanas, pelos tempos orientais, e nós fazemos, uma viagem, por todas as religiões, e por que, que há essa, essa diversidade, tão grande, de crenças, e instituições, se todas buscam, o mesmo objetivo, exatamente, porque cada uma, faz uma interpretação, diferente, e essa interpretação, se dá, de acordo, com a cultura, de acordo, com as tradições, de acordo, com a compreensão, mas a tendência, é fazer com que, elas que hoje, se encontram, como divergentes, comecem então, a se tornar convergentes, aproveitando a deixa, dos filmes, que estão passando no cinema, que a garotada, está adorando, de divergentes, para convergentes, de diferentes, para semelhantes, e cada vez mais, a ideia, a tendência, é fazer com que, elas vão se aproximando, colocamos, um ponto único, lá na frente, e várias linhas, que saem desse lugar, conforme o tempo, vai passando, essas linhas, vão se tornando, cada vez mais uniformes, até chegar o momento, em que as práticas, materialistas, não terão mais importância, mas serão exatamente, a vivência moral, e a conscientização, a respeito, dessas leis, coisas, então Jesus, quando antecipou, dizendo que, minhas palavras, não passarão, é porque ele estava falando, de algo que era universal, assim como, outras culturas, também falaram, dessas, desses valores, que são universais, só que pelo fato, de nós estarmos encarnados, a influência, do mundo material, ainda é muito grande, sobre nós, então nós misturamos, um pouco, de viver esses valores, mas temos também, práticas e rituais, e sacramentos, e instituições, que nos ajudam, entre aspas, ou deveriam nos ajudar, a alcançar esse objetivo, mas o fato, de estarmos encarnados, sem compreendermos, a realidade do mundo espiritual, faz com que a gente, viva muito mais, pelas sensações, pelas impressões, dos nossos sentidos, do que pela nossa própria consciência, né, o lacunha, o que que isso significa, que muitas vezes, eu dou muito mais valor, para um ritual, que eu pratico, de acordo com a minha religião, do que pela vivência, silenciosa e moral, que ela me propõe, então eu me visto, de tal forma, eu tenho na minha biblioteca, o livro sagrado, tenho os meus símbolos, religiosos, tenho o caminho, que eu faço da minha casa, até a instituição, tudo isso, são práticas exteriores, que para mim, ainda são importantes, porque eu preciso disso, eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso tocar, eu preciso cheirar, eu preciso me colocar, fisicamente, dentro daquele comportamento, porque o mundo material, ainda, mais uma vez, exerce sobre nós, uma influência, muito grande, que não dá, para a gente, se espiritualizar, de uma hora para outra, ainda mais, num grau mais elevado, estando preso, a um corpo material, e ainda assim, lembrando sempre, que para nós, o mundo espiritual, é um objeto de fé, não é uma convicção, de você dizer assim, eu tenho certeza, que o mundo espiritual, é assim, que eu vou para lá, tenho certeza, que Deus é desse jeito, tenho certeza disso, nós não temos certezas, nós temos fé, nós acreditamos, que as coisas são assim, e tanto é objeto de fé, que nós temos, essa diversidade enorme, de formas, de exercício de fé, eu exerço, a minha crença, no mundo espiritual, de acordo com a minha compreensão, o meu vizinho, faz de outra, tenho vizinhos queridos, aqui, que são umbandistas, que de vez em quando, a gente conversa, sobre os trabalhos, que eles realizam, lá no terreiro, onde eles frequentam, aí eles falam, não, a gente estava com um problema, de tal coisa, aí a gente fez ali, um trabalho, para poder limpar, aquele lugar, aí você fica, tá, se ele acredita, que aquilo é a verdade dele, então está feito, não, porque eu tenho que colocar, tá quietinho aí, Lorde, bom dia, isso aí, então na verdade, assim, cada um começa, a viver suas crenças, de acordo com a sua cultura, eu posso trazer para vocês, né, aquela, aquela experiência, que eu sempre falo, que eu tive a oportunidade, de viver, várias filosofias, não de um modo profundo, obviamente, mas, como eu sempre falo para vocês, estudei em colégio católico, fiz a minha profissão de fé, na religião metodista, estudei sobre esoterismo, e, aportei o meu barco, aqui na doutrina espírita, nesses anos todos, e aqui eu me encontrei, mas eu pude perceber, que nesses, outros portos, por onde eu naveguei, eu encontrei pessoas, que estão muito convictas, de que aquilo que eles estão vivendo, é uma verdade, e a pergunta é, quem sou eu para criticar? Eu encontrei as minhas respostas, eles encontram suas respostas, recentemente, no facebook, eu reencontrei, amigos da época, da igreja metodista, isso já se vão, 25 anos, que na época, éramos adolescentes, hoje casados, com filhos, e tudo mais, e uma dessas amigas, que encontrei, os pais dela, eram muito queridos, que estão ainda encarnados, depois desse tempo todo, e aí então, conversando com ela, mandei aquele beijo carinhoso, para os pais, e tudo mais, e aí me fez lembrar, que eles estão, dentro daquela religião, a vida toda, hoje com 70 anos de idade, estão há 70 anos, vivendo essa religião, e estão muito felizes, e convictos, de que aquela verdade, para eles, é o suficiente, então na verdade, como nós conversamos, o mundo espiritual, é uma questão de fé, não é uma questão de convicção, dentro dos nossos padrões científicos, eu tenho certeza, eu posso comprovar, eu não tenho dúvidas, sobre isso, quer dizer, você pode não ter dúvidas, mas a sua certeza, não é o suficiente, para trazer isso, como sendo, um fato, dentro dos nossos padrões, terrenos, é nesse sentido, que nós temos que entender, do porquê, de haver tanta diferença, no nosso mundo hoje, dentro desse campo da fé, mas isso porque, nós estamos valorizando, muito mais, essas práticas exteriores, do que a filosofia, propriamente dita, e como a gente conversou, há um tempo atrás, conversou há um tempo, nós temos, nós temos uma tendência, de nos vermos, como concorrentes, porque a minha é, a sua não é, a minha é melhor, a sua é pior, eu vou, você não vai, isso porque nós valorizamos, muito mais as diferenças, do que as semelhanças, se nós pensarmos, de um modo ecumênico, onde todas as crenças, vão se unir, pelos seus valores morais, e não pelas suas práticas exteriores, nós veremos, uma convivência, extremamente pacífica, em que eu vou viver, a minha crença, sendo feliz, com o objetivo maior, o objetivo maior, que é todos sermos felizes, e alimentarmos, essa irmandade, essa fraternidade, esse amor universal, mas eu não gosto, dos espíritas, porque os espíritas, falam com os espíritos, isso é coisa do demônio, mas você já pensou, que os espíritas, amam e praticam a caridade, você já pensou, que o umbandista, usa aquela roupa, usa aqueles rituais, aquilo para mim é coisa, você já pensou, que o umbandista, é uma pessoa que ama, e que se aproxima, sempre de Deus, quando pratica a caridade, o muçulmano, que infelizmente, hoje, uma, é, vivencia uma religião, que é interpretada, equivocadamente no mundo, pelos extremismos, que nós vemos hoje, os muçulmanos, você os vê, como sendo pessoas, ameaçadoras, pessoas que tem práticas estranhas, que são radicais, você já pensou, que são pessoas, que amam, e que praticam a caridade, e assim, a gente vai estendendo, esse raciocínio, para todos os ambientes, percebendo que nós, impomos as barreiras, mas nós não procuramos, aquilo que nos aproxima, aquilo que é mais importante, inclusive, os próprios ateus, André, ah, porque ele não acredita em Deus, ele vai para o inferno, se ele não acredita em Deus, por que você acha, que ele acredita no diabo, você já pensou, que ele é uma pessoa, que ama, e que pratica a caridade, então nós temos, elementos importantes, que nos unem, que nós simplesmente, não percebemos, nós valorizamos, muito mais, aquilo que nos incomoda, e isso é a expressão, do que? do egoísmo humano, ego, egoísmo, o culto, ao próprio ego, é, estou vendo Angelina, está todo mundo quieto aí, sei não, conversa de fundão, troca de bilhete, cheio de PVT aberto, estou vendo, estou vendo, fraterno colocou, as religiões, os patrocinadores, proclamam suas verdades, e os respeito, só que o detalhe, né fraterno, a gente tem que lembrar sempre, que o objetivo maior, é nós deixarmos, de proclamar verdade, mas nós buscarmos, aquilo que realmente, é verdadeiro, eu não tenho que procurar, se a verdade, se por acaso, o mundo espiritual, é desse jeito, ou daquele jeito, a verdade absoluta, são as virtudes, a verdade, é que o amor une, que a caridade, auxilia, que a paciência, transforma, e nós ficamos assim, não, é verdade que existe, até entre os espíritas, existe o nosso lar, ou não existe o nosso lar, dá 10 minutos de conversa, a gente vai ter espírito, rolando escada, puxando o cabelo, e mordendo a orelha, ainda por cima, e o amor, a caridade, a fraternidade, basta falar de nosso lar, não é não, Zé? Então quer dizer, a gente valoriza muito mais, as nossas opiniões, do que os nossos valores, e se eu valorizo muito mais, a minha opinião, do que os meus valores, mostra o quanto eu sou egoísta, quanto eu cultuo muito mais, o meu ego, do que compreender, essa essência universal, da humanidade, então a gente tem que pensar, qual é a sua verdade, a minha verdade, é que fora do amor, não há salvação, a minha verdade, não é se o mundo espiritual, existe ou não existe, a minha verdade, não é se eu vou ser salvo, ou se você não vai ser salvo, porque eu pratico, aquele ritual, a minha verdade, é se nós nos amarmos, todos nós seremos felizes, essa é uma verdade absoluta, que se encaixa exatamente, dentro daquilo que Jesus falou, as minhas palavras, não passarão, essas palavras, não passarão, não as palavras de templos, palavras de roupas, palavras de livros, que muitas vezes, você valoriza muito mais o livro, do que o conteúdo dele, é a capa do livro, o desenho que você tem, não o meu livro, tem capa de couro, com desenho dourado, mas você já prestou atenção, na essência do livro, não, já decorei tudo, mas não entendi, se você leu tudo aquilo, você ainda não percebeu, que o amor, que é o que exala, o perfume que exala, daquele livro, é o amor, e não as verdades materiais, que você acredita existir, isso nós temos que aprender sempre, e a doutrina, traz para nós esse aspecto, temos que entender sempre isso, olhar para uma pessoa, e ver uma pessoa, que ama e que pratica a caridade, do jeito dela, ainda, não a roupa que ela está vestindo, a casa que ela entra, ela vai se equivocar, assim como nós nos equivocamos, como qualquer ser humano, se equivoca, não apenas com relação, a religião, mas com situações, do seu dia a dia, dentro de casa, no trabalho, a influência do mundo material, é muito grande, para nós ainda, deixa eu dar uma corridinha aqui, o Arnaldo colocou, Kardec recomenda prestar atenção, na mensagem, e não simplesmente, no mensageiro, mas e para colocar isso, em prática Arnaldo, dependendo do assinante, ou dependendo do portador, da mensagem, a mensagem fica em segundo plano, você viu a mensagem, que o fulano trouxe, você viu o livro, que o fulano escreveu, mas se o Zé da Silva, tivesse escrito um livro, dizendo a mesma coisa, você vai prestar atenção, então nós ainda somos assim, faz parte da nossa natureza, natureza que precisa ser mudada, para finalizar pessoal, o que não passará, é o verdadeiro sentido, das palavras de Jesus, o que passará, é o que os homens, construíram sobre o falso sentido, que deram essas mesmas palavras, tendo Jesus a missão, de transmitir aos homens, o pensamento de Deus, olha só, tendo Jesus, a missão de transmitir, aos homens, o pensamento de Deus, sua doutrina pura, pode sozinha, ser a expressão, desse pensamento, foi por isso, que ele disse, toda planta, que meu pai celestial, não plantou, será arrancada, ele fala do que, das ideias, da filosofia, do pensamento, Cunha colocou, fé inabalável, somente aquela, que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas, da humanidade, Kardec quando disse isso, Cunha, ele devia estar iluminado, para trazer uma expressão, como essa, mas, da expressão, até a vivência disso, é muito difícil, uma fé, que encare a razão, a nossa razão, ainda está muito limitada, a nossa razão, é muito infantil, então, a razão absoluta, relativa, naturalmente, a condição de espíritos, de criaturas, vai fazer com que, a nossa fé, seja inabalável, exatamente porque, essa frase, é importante, essa expressão, é importante, na verdade, essa ideia, é importante, para nós, que estamos encarnados, porque nós, precisamos utilizar a razão, para fazer uma interpretação, do mundo espiritual, já que nós, não vemos, fazemos parte da fé, e mesmo, estando desencarnados, dependendo da nossa condição, a compreensão, do mundo espiritual, que vai além, daquela dimensão, onde ele se encontra, também, depende de fé, nós não temos ali, as diversas dimensões, um espírito, que desencarna, que se encontra, aqui próximo, ao mundo material, como é que ele faz, uma interpretação, dos mundos felizes, como é que ele faz, uma interpretação, de Deus, é um objeto de fé, também, então, a nossa razão, começa exatamente, por isso, abrir a nossa mente, liberdade de pensamento, para analisar, condições, circunstâncias, grau evolutivo, interpretações, que são feitas, isso nos dá, uma liberdade enorme, de falarmos, todas as línguas, quando nós, deixamos de lado, as interpretações, do mundo material, e entramos, na essência moral, desse, código, universal, que Kardec, traz para nós, o Arnaldo, colocou, já tem um amigo, que não lê, Leão Denis, porque não é obra, psicografada, existe isso, em abundância, no movimento, tem gente, que não lê, obra psicografada, tem gente, que lê, obra que não é, não lê, obra psicografada, e se todos, falam a mesma língua, por que não, tem gente, por exemplo, Arnaldo, que não tem, na sua biblioteca, tem centros espíritas, que não tem, na sua biblioteca, livros de André Luiz, por que não, porque ele acha, que, que ali, não tem nada de bom, tem outros, que lê André Luiz, mas não lê, por exemplo, Leão Denis, olha só, como nós fazemos, nós inconscientemente, cometemos os nossos equívocos, deixa eu ver mais aqui, o Bras colocou, a razão tem que ser amparada, por consensos, que a gente vai aprendendo com o tempo, né Bras, o Pordy colocou para nós, o que o ser mais racional, é ateu, então ele é o que possui, a fé mais pura, porque duvida até de Deus, e mesmo assim ama, até mais do que maior crente, claro que a gente está falando, daqueles ateus, que tem essa compreensão, né Paulio, porque de modo geral, o ateísmo, se você procurar isso, em livros, em publicações, a gente vê também, uma prática muito radical, então na verdade, o radicalismo, faz parte do ser humano, porque ele é motivado, por paixões, a paixão é um sentimento, tão intenso, que deixa as pessoas irracionais, deixa as pessoas cegas, então assim como nós temos religiosos, e nós temos aqueles que são, é, arreligiosos, nós temos aqueles que tem virtudes, e aqueles que não tem, é, os que são apaixonados, a Miriam lembrou, são aqueles que são, movidos pelo orgulho, e não pela razão, Arnaldo colocou, né, veja essa, estive numa casa no Paraná, que não tinha obra de Kardec, estava recheada de obras de Joana de Ângeles, isso não desmerece nada, o aprendizado, da essência que eles estão fazendo, mas por que essa barreira? Por que não aprender também, com essas outras obras? E assim a gente vai encontrando, várias interpretações, a gente podia falar sobre, todas as religiões do mundo, mas dentro do próprio espiritismo, nós vemos ali, um universo muito particular, onde divergências, discordâncias, atritos muito graves, são praticados também, a Fraterna colocou, como eu disse, é verdade, é diferente entre os que seguem, ou não filosofias, exatamente, e o Zé colocou para nós, muitos não conhecem a TCI, e muitos não admitem, assim como a apometria também, a apometria é uma prática, que ela é até fora das, religiões, essa vizinha que eu comentei com vocês, que é um bandista, ela trabalha num centro de, num centro terapêutico, alternativo, então eles trabalham, não com religião, eles trabalham com pêndulos, eles trabalham com, com práticas esotéricas, de um modo geral, né, e ela estava conversando assim, não, quando você vai trabalhar lá, você como parte, do seu, da sua admissão, é você passar pela apometria, mas não é apometria, por causa da religião, mas é apometria, porque é uma, uma visão de, um trabalho de, purificação espiritual, de eliminação, de influências negativas, você fala, tá né, Lodge colocou ali, apometria, reiki, cromoterapia, TCI, quiropraxia, nossa, tem tantas práticas que nós temos, cristalterapia, musicoterapia, angeologia, olha quantos nomes, nós poderíamos colocar aqui, quantas práticas, quantas filosofias, que são formas que as pessoas encontraram, para que elas encontrem, essa espiritualização, mas mais uma vez, não importa a prática, o que importa é o objetivo, o amor e a caridade, meus amigos, fechando por aqui, o nosso estudo de hoje, nós estudamos então aqui, até, minhas palavras não passarão, e vamos entrar aqui agora, na pedra angular, no item número 27, e isso lá na próxima segunda-feira, já que amanhã, a gente vai voltar para o evangelho, na sexta-feira, o nosso estudo do livro, Vinha de Luz, Então vimos dois textos aqui então, minhas palavras não passarão, e maldição dos fariseus, então vamos lá, depois faça uma releitura, como lição de casa, para a gente poder, revisar tudo isso, porque as vezes a gente fala tanto, que acaba se perdendo, no meio da lição, no meio do texto, então dê uma lida depois de novo, são textos pequenos, rapidinho, em dois minutos vocês leem, só para lembrar do conteúdo, que a gente analisou, e depois colocando, essa interação,